Um sonho que se tornou realidade. Hoje, a Cicobi reinaugura a sua unidade em Bragança. É com muito prazer que a gente entrega uma nova estrutura, uma nova agência para a comunidade bragantina, para os empresários locais. Com muita felicidade em trazer soluções financeiras, trazer taxas diferenciadas, porque aqui no Cicobi não é só um cooperado, também é um dono. Então, com muita gratidão por também a comunidade de receber aqui e fazer muito bom negócio, ajudar no desenvolvimento da cidade, da comunidade local, dos empresariados locais, com muitas soluções financeiras. As atividades da Cicobi em Bragança começaram em 2022, com um escritório de negócios, oferecendo serviços financeiros em geral. Agora, esse novo espaço traz mais conforto e novas opções para os clientes. O evento de reinauguração da Cicobi teve início com o padre Gerenaldo Messias, abençoando o local, seguido pela retirada da fita por representantes da unidade. Por fim, foi a vez do pastor Eliezer Sampaio fazer um momento de orações pelo novo empreendimento. A chegada da Cicobi em Bragança é também uma grande novidade e apoio aos comerciantes locais. Primeiramente, é uma novidade para a Bragança, o sistema de cooperativismo. Então, eles tinham uma porta de atendimento. Hoje, nós temos uma agência. Então, Bragança ganha com isso. E nós temos também que acrescentar que Bragança tem indicativos de evolução, de desenvolvimento. Então, o Cicobi, com certeza, observou isso e deu essa oportunidade para nós, o Bragantismo, conhecermos a atuação do cooperativismo através dessa agência. Então, a gente fica muito feliz e todos estão de parabéns. Tanto nós, Bragantinos, por ganharmos essa agência e o Cicobi por acreditar no nosso município querido de Bragança. O horário de atendimento na Cicobi é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até às 15 horas.